Após decidirem se afastar, Aline e Dai têm DR. Me apaixonei por você. Mano, elas ficam nessa aqui, ó, que não para nunca. Depois de se desentenderem durante uma dinâmica e criticarem uma outra, Daiane Melo e Aline Mineiro tiveram uma longa DR no quarto em A Fazenda 13. O papo foi acompanhado por Valentina Francavilla, Solange Gomes e MC Gui, que também estavam no cômodo. Na conversa, Daiane disse que não quis se reconciliar com Aline antes porque estava perdida e precisava se proteger no jogo. A ex-Poniquete confessou que se apaixonou pela colega de confinamento. Olha isso. Querendo ou não, eu me apaixonei por você. Eu gostei de você, disse Aline. Dai respondeu com uma risada, pedindo para que Aline parar de dizer isso. Rico também foi assunto do grupo. MC Gui e Valentina tentaram convencer a dupla de que elas estavam com energia negativa pela proximidade com o humorista. Todos tentaram convencer Aline a se afastar do peão. O que todas nós estamos tentando te alertar, não porque você é boba ou não inteligente. Ele tem um poder tão maléfico de levar as pessoas. Se tantas pessoas estão tentando te alertar de algo que todos vemos e você não consegue enxergar, argumentou a Valentina. Daiane acrescentou que Rico usou ela, Valentina e Aline, para fazer um jogo a seu favor. E voltou a citar a amizade da hispaniquete com o humorista como motivo de se distanciar da amiga. Eu estou alimentando uma coisa dentro de mim que não é legal. Contra você. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala, ela é igual a ele? Disse a modelo. Disse a Daiane, né? Aline se defendeu, dizendo que tudo está sendo visto pelo público e que ela não está indo na onda do comediante, além de pedir que Daiane parasse de julgá-la. A ex-paniquete, Aline, afirma que estar perto de Rico não significa compactuar com todas as atitudes do peão. As cobranças da ex-grand fratello, de Daiane, em relação à falta de posicionamento de Aline, também foram abordadas. As duas concordaram que não costumavam falar mal de outras pessoas quando estavam juntas, mas Daiane insistiu que precisava de uma postura mais firme de Aline em alguns momentos. Você não se posiciona de coisas que eu queria. Às vezes eu queria sua opinião, algo mais concreto. Disse a modelo. Você queria sempre que eu me posicionasse. Eu só estava jogando se eu me posicionasse do jeito que você queria. Disse Aline. Para mim, você é uma mulher que tem personalidade para caramba, mas nas pequenas coisas. Ou você finge que não quer ver, ou está legal assim porque te convém. Disse Daiane. Após a longa discussão, Daiane e Aline se abraçaram, aparentemente selando a paz entre a dupla. Mas já na festa, né? Já não estão tão bem assim dessa forma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho